O chá de coca foi distribuído ao ar livre em Caracas, na Venezuela. Uma cooperativa defende o uso das folhas para fins medicinais. A folha de coca, cujo consumo, mesmo se em grandes quantidades, leva apenas à absorção de uma dose muito baixa de cocaína, é usada comprovadamente há mais de 1.200 anos pelos povos nativos da América do Sul. Na Bolívia, a população tem realizado vários protestos, pedindo a legalização do consumo da folha de coca.